O que você vai ouvir agora são os melhores momentos do nosso cast falando sobre a redenção da personagem Katra, da série She-Ra. Esse cast foi feito em parceria com a Ingrid do Indignada, então a gente recomenda muitíssimo que você também vá lá no canal dela para conferir o trabalho incrível que ela faz, o link vai estar na descrição. E se você quiser ouvir o cast completo, vá até o Spotify ou o Deezer de Omegascópio para ficar por dentro de tudo. Agora, divirta-se! Oi, galera! Aqui quem fala é a Júlia e você chegou no Megacast. Hoje, é claro, com uma convidada muito especial, que é a Ingrid do Indignada. Oi, gente! Fico feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de te receber aqui, é claro, por falar de uma coisa maravilhosa que foi a última temporada de She-Ra. E o tópico principal, nosso tópico inicial, é justamente sobre a redenção da Katra. E se ela merecia essa redenção. Sim, ela merecia essa redenção. E eu vou trazer alguns pontos que eu acho que reforçam esse argumento. O primeiro é... A Katra, ela... Eu acho que a gente tem que entender que as pessoas, elas são muitas vezes fruto do ambiente em que elas foram criadas. Que nessa vida, pra que a gente possa ser uma pessoa boa, a gente precisa de exemplos de pessoas boas na nossa vida. Porque senão, a gente não sabe o que é uma pessoa boa, como que a gente vai saber se a gente tá sendo bom ou não, certo? Esse era um dilema que a própria Dora tinha, porque ela cresceu achando que ela estava lutando do lado do bem. E quando ela conheceu o Arqueira Cintilante, ela viu... E aí eu falei em português agora, porque eu buguei... Ah, sem problemas, eu só dei o aviso porque... né? Mas pode chamar em português também, sem problema. Sim. Quando ela conheceu eles, ela falou... Oh, isso são pessoas boas. Aquilo que estava lutando eram pessoas más, entendeu? E a Catra não teve isso, porque a Catra sempre soube que a Ordem era do mal, mas... Ela foi criada naquele ambiente, ela foi criada pra ser sempre a melhor e lutar pelo poder e tudo mais. E ela não cresceu tendo exemplos de pessoas boas, na verdade, com exceção talvez da Dora. Mas exemplos, por exemplo, mais velhos, assim, sabe? Que ela pudesse inspirar essas pessoas. A Dora, ela foi criada sendo exaltada pela Shadow River. Enquanto a Catra foi criada sendo tratada como lixo por ela. Então ela tinha essa necessidade de se provar o tempo todo e de ser melhor que todo mundo e de vingança e todos esses sentimentos ruins que foram construídos dentro dela por causa da criação que ela teve. Então eu diria que, assim, tem muitas decisões que ela tomou que foram culpa dela. Eu não tenho a culpa dela das coisas que ela fez de ruim. Mas a gente tem que entender que tem uma questão por trás, que tem uma criação por trás. É diferente, por exemplo, quando você pega o Hard Prime. Eu nem sei qual foi a origem dele, mas ele, claro, não foi uma pessoa que não tinha como ter redenção ali. Porque ele escolheu tudo aquilo. A redenção da Catra mostra muito que não é uma questão de só falar Opa, desculpa, gente, por tudo que eu fiz. Não, você tem que mostrar que eu vou estar disposto, né? Você tem que agir como alguém que quer se redimir durante um certo período de tempo pra que aquilo comece a valer, né? Então não dá pra dizer se a Sombria teria ou não uma redenção porque foi um único ato e a gente não viu o que aconteceu depois. E pra ter uma redenção da Sombria teria que ter uma construção. A menina ia ter que virar a amada Tereza de Calcutá, assim, porque... Exato. Não, e eu acho que o outro ponto também, que a Noelle... Eu vi uma entrevista hoje, eu acho, que a Noelle falou sobre isso. Ela construiu a Catra muito baseada nela mesma e em coisas que ela percebeu que ela fez de errado nos relacionamentos anteriores dela. Não tem mais nada a ganhar, então vamos fazer o bem pra outras pessoas. E a partir dali começa a noção de que quando você faz bem, o universo tá de volta. Sim. Tipo, aquela coisa de energias positivas. E depois a gente vê durante a temporada, inclusive nas minhas cenas favoritas, enquanto eles estão lá no planeta, eles encontram o vlog. Ela fala, tipo, eu estou trabalhando nos problemas de vida, por favor. Me desculpa, eu me irritei. Ainda estou trabalhando nisso. Hum, dá mesmo? E saiu a primeira temporada, as pessoas já estavam chupando muito. E aí a Noelle ficou muito, tipo, cara, a gente tentou colocar o mais implícito possível e ainda assim as pessoas pegaram. Então, tipo, essa mensagem tá aí, sim. Sim, amada. Implícito. Gente, vamos voltar todos pra festinha da Frosta. Assiste aquele episódio novo. Frosta, sim. Diz que aquilo é implícito na cara da minha avó. É isso que eu vou deixar. E é claro que depois da terceira e quarta temporada reduziu porque a casa ela entrou numa espiral de autodestruição. Mas, sim, implícito minha avó. E aí o que aconteceu foi que em 2018 a gente teve beijo da Rubi, da sua filha em Steven. E a gente teve beijo de Baboline em Hora de Aventura. E desculpa se isso foi spoiler pra alguém, mas já faz dois anos, não dá pra considerar mais spoiler, ok? E esse tipo de coisa motivou a Noel a criar coragem e pegar, tipo, todo mundo que estava shippando com a tradora e levar pra DreamWorks e falar Então, olha, eu gostaria muito que fosse assim. Eu estou construindo a história pra ter esse final. As pessoas já estão gostando. As pessoas já estão provando que isso está acontecendo em desenhos infantis na televisão. Acho que não vai dar ruim. Posso fazer? E aí, segundo ela, a DreamWorks não só aceitou, como ficou muito empolgada com a ideia. super abraçou a ideia. E foi aí que eles puderam escrever uma quinta temporada com todos esses... Não só de catradora, mas, tipo, todos os indícios de todos os casais que eles queriam muito mais explícito. Porque eles tinham a certeza de que eles iam poder fazer essas pessoas ficarem juntas no final, sabe? E foi o momento que eles se diferenciaram nos caminhos deles. Porque o Zuko passou a ser criado pelo T-R e a Zula continuou sendo criada lá na Nação do Fogo. Então, aí, a gente vê a diferença que faz, de fato, a pessoa boa na vida. Porque se ele tivesse continuado na Nação do Fogo, ele provavelmente não teria aprendido todas as coisas que ele aprendeu com o T-R e não teria se redimido, eu acho. Inclusive, eu estou falando, assim, a Zuko e a Zula parece ser um paralelo bem bom também para a Katra e a Dora. É verdade. É a mesma figura, no caso delas, a figura materna, que foi a Shadow Weaver. Supostamente, deu a mesma criação, só que a gente vê que não foi a mesma criação porque ela tratava a Dora como se fosse a resposta para todos os problemas do mundo e como se a Katra fosse em todos os problemas do mundo. Nossa, sim. Nossa, melhor frase essa. Então, e a mesma coisa com o Zuko e com a Zula, que o Senhor do Fogo tratava a Zula como se fosse a filha perfeita e o Zuko como se fosse uma bosta que ele pisou na estrada. Para quem está ouvindo isso e está falando que a Katra não quer ser gostada, gente, tem uma citação da Noelle que ela fala que das casas de Hogwarts delas, e eu achei a melhor descrição foi que ela mesma, a criadora, falou que a Katra é uma lufa-lufa querendo ser uma Sonserina. Nossa, sim. Acho que é a melhor descrição possível para explicar quem é a Katra. E também uma observação para quem não quer saber também, ela falou que a Dora é uma Sonserina querendo ser uma Grifinória. O que eu mais gosto do Tom é que na primeira temporada o Marco vira para a Star e fala Star, caras como o Tom não mudam nunca. E aí você já fica com esse estereótipo do Tom de que ele é aquele carabaca que não vai mudar nunca. E ele muda. E ele muda muito. E tipo, é muito parecido com o negócio da Katra no sentido de estou aprendendo a controlar a minha raiva. Tipo, mano, ele descobre que ele tem vários demôniozinhos dentro dele que são responsáveis por toda a raiva que ele tem. Ele começa a fazer um ritual para tirar isso dele, sabe? Tipo, ele estava realmente disposto a melhorar. Eu volto a falar, gente, o Kylo Ren não teve uma redenção. O Kylo Ren é a Sombria, ele não é a Katra, entendeu? Ele é o cara que fez uma coisa certa na vida, morreu. Foi morrer. E a coisa certa que ele fez foi morrer igual a... Exato. E a gente não viu o que ele poderia ter feito depois para saber se ele teria voltado para o lado escuro ou se ele teria ficado no lado da luz, sabe? E aí... As pessoas estão comparando... Juro! Não, as pessoas estão tipo... Ai, está todo mundo perdoando a Katra, mas ninguém perdoou o Kylo Ren, sabe? Uma coisa assim. Inclusive, tu falou da série original, só para finalizar aqui, que uma das coisas para mim que foi frustrante foi quando saiu há muito tempo atrás, lá em 2003, a arte de Chihas, ah, nossa, está muito diferente do original. Eu acho que muitas pessoas não perceberam que eles não estavam tentando ser o original, mas sim, tentando criar uma história nova e conseguiram muito sucesso, parabéns, não é o meu coração é teu. Também outras pessoas às vezes ficam um pouco cegadas por nostalgia, né? Ah, foi o desenho da minha infância e não sei mais. Tem gente que nem assistiu e estava falando mal, mas... Coisa que muita gente não sabe é que Chihas, o original dos anos 80, foi feito para vender boneca. Se quiser ouvir mais, chega junto lá no Spotify ou no Deezer e não esqueça de se inscrever aqui no YouTube para ter mais vídeos sobre cultura pop em séries, filmes e animes e muito mais. Mega beijo. que é ... Obrigado.